Ok, vai boladão Isso é Iago Boladão É o LP na voz Tá ligado né? Tu dá patricinha, bala na garrafa É porradão nessa nifeta Joguei um na planta e viajo na peça Arrastei ela pra treta Maldade de verdade Tu sei que tu gosta É só porradão na tcheca Nessa nifeta gostosa É só porradão na tcheca Nessa nifeta gostosa Como é que tu não me quer porra Eu tô de lá costada Eu peguei ela de quatro anos Foi lá na tcheca Porradão na tcheca Eu peguei ela de quatro anos Foi lá na tcheca Porradão na tcheca Eu vou botando nota Tchaca e tu pede pra não parar Eu peguei ela de quatro anos Foi lá na tcheca Porradão 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 na tcheca Eu vou botando nota Tchaca e tu pede pra não parar Eu vou botando nota Tchaca e tu pede pra não parar Eu peguei ela de quatro anos Foi lá na tcheca Porradão 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 na tcheca Vai boladão Sony no beat, olha pra elas Tá ligado né, tu da patricinha, bala na garrafa É porradão nessa nifeta, joguei uma blanta e viajo na peça Arrastei ela pra treta, maldade de verdade Tu sei que tu gosta, é só porradão na tcheca, nessa nifeta gostosa É só porradão na tcheca, nessa nifeta gostosa Como é que tu não me quer porra, eu tô de la costada Eu peguei ela de quatão, foi lá na tcheca, só porradão na tcheca Eu vou botando na tcheca, que tu pede pra não parar Eu peguei ela de quatão, foi lá na tcheca, só porradão na tcheca O radona tcheca, eu vou botando na tcheca e tu pede pra não parar Eu peguei ela de batalha e fui lá na teta, tudo só Porradona, tchaca, porradona, tchaca, porradona, tchaca Quem vai, boladão?